Fala pessoal, mais um AnamariaBlog Hoje a gente vai fazer, meus amigos, umas tortinhas de maçã enroladas maravilhosas São rolinhos de torta de maçã Vamos fazer essas delícias e ó, vamos começar nosso receita O que eu tenho aqui ó, eu tenho maçãs que eu cortei em cubinhos, como vocês podem ver ó E elas estão lindas, tá vendo? Elas escureceram na verdade um pouquinho porque oxidou né Se eu jogar um pouquinho de limão por cima, na hora que corta Você evita isso, tá bom? Mas não tem problema ó, porque elas continuam lindas de qualquer maneira ó Vamos colocar elas na nossa panela E a gente vai colocar já, junto com elas, um açúcar também Pra quê? Pra dar uma caramelizada de leve nelas e elas ficarem lindas e deliciosas, meus amigos Então agora, a gente vai mexer aqui por alguns minutinhos Só pra esse açúcar derreter e dar uma caramelizada de leve nas maçãs Mas cuidado que não é pra virar um purê, tá bom? É só pra elas ficarem um pouquinho mais macias Então vamos lá, vamos mexendo até eu mostrar aqui o ponto pra vocês Vamos lá Bom meus amigos, como vocês podem ver, ela já ficou no ponto É esse ponto aqui ó, que ela já fica branquinha já de novo Ela fica bem macia, mas ó, tá longe de virar um purê, tá vendo? Nesse ponto eu desligo o fogo, deixo ela aqui quietinha E agora a gente vai montar a estrutura do nosso rolinho torta de maçã, né? Então ó, aqui eu tenho o pão, tá? Pão de forma normal E aí o que eu vou fazer ó, primeiro eu vou tirar a casca do pão de forma, tá? A gente não vai usar a casca nessa receita Então ó, vamos circular ele ó, e retirar toda a casca dele ó Ou você também já pode comprar aquele pão sem casca Se você quiser no supermercado, entendeu? É que esse pão aqui também ele é muito mais acessível pra todo mundo comprar Porque ele é mais barato Ó, deixamos um pão aqui do pão de forma E agora o que a gente vai fazer ó A gente vai pegar um rolo ó, um rolo desse tipo de macarrão E aí a gente vai ó, abrir ele ó, pra deixar ele bem compacto ó E dessa forma também tornar o nosso pão mais flexível, entendeu? Ele fica mais flexível, tá vendo? Então ele não vai, a chance dele quebrar quando a gente fizer o nosso rolinho é bem menor Então, deixamos aqui o nosso pão mais flexível Aí a gente vai vir aqui pegar um pouco do recheinho Olha que recheinho maravilhoso Vamos colocar em cima do nosso pãozinho Pra formar aqui ó, meus amigos, a nossa tortinha maravilhosa Vocês não fazem ideia de como isso vai ficar gostoso Aqui eu tenho uma mistura ó, de açúcar cristal com canela E aqui é manteiga derretida, tá bom? Porque essa receita não é pra fritar, ela vai ao forno, tá? Então ó, colocamos aqui o nosso recheio E aí ó, a gente vai fazer duas voltinhas Como vocês viram aí, tá vendo ó Transformando nesse rolinho maravilhoso Com a nossa ó, ó a maçãzinha ali dentro ó Só olhando, não, você vai me comer, você vai Vou, vou te comer Então aí, a gente vai passar essa amigona Na manteiga derretida ó Olha que delícia hein meus amigos Na manteiga derretida Dá uma escorridinha assim ó E aí a gente vai grudar agora o açúcar Com a canela Ó, o forno já tá quente Então ó, forno pré-aquecido A 180 graus, tá bom? E a gente vai deixar lá por mais ou menos Uns 20 minutos Ou até você ver que ficou dourada O seu pãozinho, tá bom? Então ó, vamos colocar aqui numa assadeira ó Com papel manteiga por baixo E agora é só levar Nesse tempo que eu falei 180 graus por mais ou menos uns 20 minutos Eu volto e mostro pra vocês de pertinho no detalhe É isso aí meus amigos Acabou, vai ficar delícia Como é que ficou E chegamos ao final de mais um vídeo Meus amigos, vocês viram aí no ó Como ficou lindo aqui ó Nossa, nossa tortinha de maçã Meu, isso aqui é maravilhoso Enroladinho ó Vamos provar? Vamos provar essa delícia? Dá licença meus amigos Hum 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 Meus amigos Façam na casa de vocês Que vocês não vão se arrepender Meu, é uma das coisas mais gostosas Que eu já fiz aqui de doce É muito gostoso Então é isso Se inscreve no canal da minha namorada No meu que tá aparecendo aqui ó Ana Maria Brox Se você ainda não é inscrito Só clicar no login e se inscrever E nos segredinhos também Que ó Ela faz uma receita show E aqui ó Dois vídeos que eu vou sugerir pra vocês assistirem O último que eu fiz Pra quem perdeu o de ontem E outro vídeo aí Recomendado pra vocês Tá bom? Valeu galera Até o próximo Ana Maria Blog Amanhã às 11 da manhã Valeu Um Hum Hum Tchau, tchau.